Eu sou o diabo! Oi! Vou pegar minha pedra. Começou quarta de noite, né? Vou pegar minha pedra também. Não, pô. Começa meio dia. Por que eu aprendi? Verdade. E aí, pô. Como é que pega a pedra? Pedrinha do meu coração. Cara, só pra mim que eu não consigo pegar a pedra é porque o cara já pegou, né? Ah, vagabundo. Ladrão de pedra, ladrão de pedra. Ó, ninguém clica naquela estatua ali, não. Provisível. É essa daqui? É. O que que acontece? Eu acho que é um boy. Tô fora. Olha os caras, todo mundo consegue pegar a pedra e eu não. Cadê as árvores que se quebra com pedra? Cadê o Willer? Ei Matheus, ei Matheus. Oi. Como é que vocês pegam a pedra? Não é, moço. O meu não aparece, não. Eu tenho que atirar pedra pequena, pô. É porque o meu roubaram, né? O Willer. Poxa. Um baú bem ali grátis, vou pegar logo. Olha, achei ouro. Achei tudo enquanto mas não tem nenhuma pedra, velho. Pô, vifrou. Quem é que vai construir a mesa aí? Se quiser eu construo. É o que tem pedra, né? Onde é que vai ser a casa, ô? O cara é voltado, cara. Achei a pedra. Tô feliz. Onde é que faz, ô? Qual que tá? Cara, mano. Vai perto da piscina ali, perto do rio. É bonito, né, cara? Tem uma estátua aqui, deixa eu clicar. Clique aí. Pra ver. Pra ver. Cara. Lá perto da... Deixa eu fazer, mano, essa mesa. O cara é... É a pro design. Vou fazer aqui, ó. Fora. Vamos construir ao redor daquela estátua ali. Eu tinha aqui tanto aqui. Ah, é uma carroça. Peguei... Olha, eu peguei um monte de corregal que já tinha na carroça. Na mesa, construtor. Aí, pô, calma. Ô cara, eu já tenho... É uma picareta de ouro. Ai, 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 ai. Eu tenho um mapa. Eu achei um baú verde aqui, velho. Um baú verde que a gente consegue roubar. Uma de rosa. Não sei se eu acredito, Pedro. Tá bom. Então fica desacreditado. Onde é que tu tá? Desacredito. Vem olhar, pô. Pra ver o mapa. Eu tô falando na sério, pô. Ai, ai, ai. Agora que eu notei, cara. Tem uma marcação no mapa lá, ó. Foi tu que colocou? O que é essa marcação aí? Não, foi eu não. É inimigo, é inimigo. É ele que nós tá buscando, entendeu? Ah, agora faz a fornalha. Cara, eu tenho 16 pedra. Alguém quer? Pegando fogumelo. Vão pegando fogumelo. É bom mesmo, viu? Tô vendo os caras aí focarem em pedra. Que diabos tá fechando pedra, gente? Cheirador, é tu? Eu não achei mesmo, pô. Eu fiquei animado. Faz a fornalha, pô. Faz a fornalha, Pedro, então. Tá. Cadê quem foi que fez a bancada? Onde é que vai ser a casa? O que é essa pedra preta aqui? Carvão. Eu, eu, velho. A casa vai ser onde? A casa vai ser onde? Lá, ó. Pé do lago, pé do lago. Eu vou colocar... Cadê a mesa? Vou colocar... É ali, né? É o meu plano. Olha essa plana. Olha essa plana. Não, bota em outro lugar. Bota lá onde eu fiz. Eu botei a mesa. Azul, azul, azul. Só meu mapa que é bugadão, velho. Azul, pô. Ah, tá. Achei. Baú de ouro, velho. Baú de ouro, não, pô. Eu, ó. Eu tenho um gold axe. Tenho um mapa de tesouro. Uma corda. Um gold. Um gold axe. E tem um meat slow. Tu tem um machado de ouro, então? Tem. Bicho vindo, mula. Tem que quebrar as... As árvores mais difíceis, então, pô. Tem um arco, velho. Onde é a fornalha, Pedro? Eu não sei como é que faz. Tu... Estrecho. Tem pedra, não. Cara, eu fiz só ele aqui, certo? Onde é que eu boto? Qualquer lugar aí, sei lá. Boa. Tem metal, tem? Tem não. Cara, eu tenho um arco, velho. Quem vai fazer flash? Não sei. Não, flash eu tô suave. Boa. Estamos. Botei em metal, velho. Tem um carvão. Botei um carvão lá. Também, eu também. Opa. Aí, ó. O bicho vindo, velho. O bicho vindo aí, Matheus. A tua coxa. Caralho, cadê? Filho do amor. Ô, Pedro. Moleque, caralho. Corpo do Pedro aí. Escape do Pedro. Aí. Cuidado pra não quebrar a casa aí. Dinossauro, velho. Cachorro sem textura, velho. Aí. Caraca, isso aqui não dá rápido, hein. Vai. Cachorro sem textura. Cachorro sem textura. É, cara. Que susto, filha da puta. O cara tá saindo de nave, viu, viu, viu. Tá sacanagem, pô. Caraca. Pô, já dá pra comprar uma habilidade. O cara tá com as moedas todinho do jogo. Não sei se eu não tô pegando, né? Não é compartilhado, não. Não é não. Cada um por si. Todos por todos. Só tem um vinte. Só tem um vinte. Só tem um vinte. Ó aí quem tá com as moedas. Dá pra dropar pra... Tá, né? Cuco. Carval. Rocha. Vinte. Tem, onde é que tem que é o bicho piruleta, velho. O Elia tá com armor. E eu? Alguém quer ajudar? O Pedro, pô. O que era? O que pegou osso? Que osso? Só eu. Cara, eu não tem nada, velho. Só tem dotar todo moeda. É, deixa eu ver. Ei, a ferramenta não quebra não, né? Eu faço a cozinha, eu faço a cozinha. Eu já fiz, já fiz. A ferramenta quebra, quebra? Não, não. Eu acho que não. Machado de ouro certo pra quebrar o quê? É, árvore e mais... Aquelas árvores que nós não conseguimos. Ei, moço. Vamos atrás de comida, moço. Só o Pedro ali, ó. Eu já tô indo aí. Vou buscar um boi ali. Eu vou minerar. Eu vou atrás de algum alimento. Achei ferro pra fazer espada. Realmente. Cara... Eu achei... Frigo. Sei lá. O que diabo é daqui. Será que é flash? Perfeito, perfeito. Galera, eu acho que essa construção ficou um pouco errada. Aham. Olha aqui. O que é? O que é? O que é? Meio estranho, mas... Onde é que tu achou esse machado mesmo? Dentro de um baú ali. É que tinha uma carroça. Aí a carroça tinha um baú verde. Aí lá eles tem esses itens, entendeu? Mapa do tesouro. Caralho, velho. Tô ruim de vida, ó. Uma casa ali com um monte de cor pra ser explorada. Vai não, senhor. Tu morre. Acho que tem umas duas pessoas ali. Ó, tem uma fogueira aqui, galera, ó. Não vai. Eles vão te matar. Tô explorando. Tô explorando. Tô explorando. Eu sou explorador. Tô explorando. Tô explorando aqui. Vou pegar os boi deles pra não souber. Acho que vai dar pra fazer a espada pra todo mundo. Por favor. E aí, galera. Acho que a física não se aplica nessas paredes aqui, ó. Como assim, cara? Olha aí, ó. Eu tô longe. Cara, tô pegando uns pau bonitos aqui, ó. Pegando o quê, Pedro? Nada, não vou repetir, não. Não entendi, Pedro. Tá gravado, tá gravado. Gravadinha. Tem que comer por dentro da água, tem? Tem. Cuidado pra não se afogar. A menina aqui tá... Caralho, eu achei uma barraca. Tô cano aqui, velho, ó. Tá do cano? Tô cano. Ó lá, ó. Aí, velho, ó. Tô usando esse machado aí, Pedro. Tô usando pra matar a boa aí. Cadê a construção? Onde é que tem? Onde é que tem espada aí? Falar que tem umas espadas por aí. Não, eu tô... Tô em fabricando. Tô fabricando. Em fabricando? Fabricação. Que diabete é isso aqui, velho? Uns testes que eu tô fazendo. Cadê a cozinha? Pra eu botar a carne. Cara, eu achei Rob Diesel. É mirtilho. Picareta de ouro. Picareta de ouro? É minha, senhor. Claro. Mas tu não é minerador não, rapaz. Isso, é inverno. Tu não é minerador não, irmão. Tô minerando aqui. Já que eu levo aí. Vou aproveitar que eu tô aqui. Cara, que hora é que os monstros vêm? Pô, pergunta. Noite. É... Tô ficando de noite, hein? Olha, qualquer momento pode escurecer. Eu tô indo em direção dos meus amigos pra fazer a espada. Fala pra todo mundo. Vou pegar uns cogumelos aqui. Mateus? E é dez horas, é? É meia-noite que os monstros vêm, né? Os monstros vêm logo, rapaz. Tô chegando na casa, quer dizer. Tá doido, a minha vida encheu. E aquela barrinha de fome ali, quer dizer o quê? Tem comida. Cuida a mesa. Duas mesas aqui, diabos. Apesar de terro. Tá, tô voltando. Apeca aqui na fornalha, rápido. Cadê o endereço de casa? Meu Deus. Aqui, ó. Aqui a casa. Doa. Iron bar. Vou fazer um... Ainda precisa de bigorna, meu Deus. Nossa, eu tô indo. Pegou. Problema. Pegou CT. Ih, cara, achei pro bicho, velho. Eita porra. Ajuda aí. Ajuda aí, velho. Tô brigando com o Pedro. Tô tomadinho, hein? Fica. Mais um. É, a espada vai ficar pra amanhã. Tem um ferro, hein? Coloca lá na fornalha logo, cara. Uma aqui. Eu tô precisando de uma esquada, galera. Eita. Aqui é o ferreiro do nosso time aí. Eita, que diabete. Um golem. Morreu. Ó, Pedro. Ó, Pedro. Se vocês me protegerem, tudo que eu faço? Vai lá, Matheus. Pode ir, vai. Cara, eu tô lutando contra três, velho. Ai, gente. Cuidado pra não destruir nossa casa, cara. Cês tão batendo nos nossos próprios móveis. Cês são doidos. Aí, garoto. Caraca, pô, tá pô. Eu, dá pra fazer dinheiro. Com ouro, né? É. Caraca, tô beijando uns um dia, velho. Dois, né? Mata esse... Caraca. Esse cachorro aqui, velho. Aí. Cara, eu tenho 78 moedas. Serve? Serve, garoto. Comida eu vou botar aqui no baú que já tá quase morto. Os caras botaram no foguinho. Cadê a espada? Cadê a espada? Coloca... Coloca o carvão aqui, pô, na fornalha. Alguém botei pau branco aí caralho quebrar sem querer precisando de comida o cara quebra quebra a mesa a minha vida recupera sozinha eu tenho aqui um tal de ferro eu botei mais de 18 ouro aí o ferro aí beleza eu tenho 15 ouro 8 mil e adamantio oito adamantio vem aqui comigo vem aqui comigo só eu que você é o minerador essa budela também eu boto essa porra desse desse ferro carvão tão precisando de carvão então bota na fornalha o carvão e o ferro onde é que a gente bota no cookie metal metal beleza fazer aqui fabricar eu vou buscar os minérios William é o Matheus enquanto você tá fazendo aí tá lá por favor a espada precisa de madeira branca ou seja precisa do machado de ouro eu tenho uma hora de oufisquim oufisquim o que diabo é isso e Matheus eu tenho uma de eu tenho um madeira branca que diabo é isso aqui ó que diabo é isso aí Matheus eu tenho madeira branca quer mais eu acho que é para fazer o que eu não sei me quem sei também aqui hoje tu que quebrou não apareceu aqui eu tenho madeira branca quem quiser só falar aqui eu preciso Isso aí é o que? Eu tenho todo tipo de pau que tu quiser Beleza, beleza Eu quero... Que é feito aí, tá? Preciso, porque não cê sabe Esse arquiteto, essa casa tá meio pobre Eu acho que tá na hora de pegar comida, viu sonho Tô pegando, são 7 carros aqui Tem carvão perto da base aí, velho, ó Bom jeito Vou ver se eu pego algum boi ali, se eu mato alguma vaca Tem um boi aqui, Carmen Pedeu, cara, é madeira branca, pô Calma, vou levar, antes da noite Eu prometo que vou levar antes da noite Tem que separar, pô, tem que separar as coisas Calma, velho, eu tô levando ouro Pedra, ferro Ih, cara, eu tô morrendo Viu, Matheus, eu tô levando... Beleza, beleza, beleza Quer carne Adamantio, vocês querem? Tem comida aí, Matheus? Tô fazendo Tô com fome, hein E Matheus, Adamantio serve pra agora? Não, porque a gente precisa de... Uma... Uma árvore boa aí, sei lá Entendi Eu não joguei muito nesse jogo, não Bom, eu tô faltando com 4 carros Fogo deu pra chegar Me dá aí, William, que eu tô morrendo de fora Tá, eu tô levando 8 carros, sério? Eu tô com arroz também Pega, pega carne Pega, pega carne Ah, tem aqui Falei que tem Caralho, eu sou noob demais, mano Meu Deus Valeu, valeu E tem cogumela aí não, né? Tem não, só tô precisando Tem só o amarelo É, eu tenho o amarelo Tô com arroz aqui no caminho de casa Ei Tem um de vocês, na hora que amanhecer Que ficar de noite, cara Vai ter... Ficar de noite não Pra amanhecer de novo, vai ter que pegar madeira pra mim, velho Eu tenho muita madeira Tô pegando madeira Tô pegando madeira aqui no Pedro aqui, velho Aí, ó Eu tenho madeira Matheus É que eu tô lendo A comida acabou, tô lerdo Eu não tô conseguindo chegar Meu Deus, onde é que tu tá, velho? Pera aí, ó Pronto, joga, 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 joga Vou fazer a espada Certo? É, 27 24 Caralho, velho O cara ia falar só isso Eu vou ouvir, hein Duas Ó o bicho vindo, moleque Aqui, 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 ó Espada, espada Pega a espada, porra Um pra cada Cadê? Pra cada, pra cada, pra cada Achei, achei, achei Achei não, pronto Tô no meio da confusão Fica difícil Alguém pegou duas, hein Mano Mano, os bicho Eu peguei duas, fiquei Tá no chão Tá no chão, tá no chão Tá no chão, tá no chão, Will É teu lado Sai de perto da casa Sai de perto da casa Mano, sai daí, sai daí Sai de perto da casa Sai de perto da casa, né Beleito, agora eu tô equipado, pai Sai de perto da casa Sai de perto da casa Sai de perto da casa, velho Nossa Tem Mano, os caras estão morrendo Bem mais rápido agora Coloca na fornalha Pra fazer armadura aqui perto Pega tudo aí, galera Tudo que dropar vocês pegam Cara daí, você não perde da casa Porra, Matheus, não tem mais não Não tem mais, não Tem não? Tem mais não Acho que eu botei Galera, tô brigando com coisas aqui Sozinho Caralho, velho, sai daí da barra O cara tá quebrando Meu Deus, os cara tá quebrando Os cara quebra Caralho, mano Fica da foda De perto, eles vão destruir a nossa casa Eu tô chamando eles pra longe Mas eu, mas eu Cara, eu preciso de uma habilidade nova Eu tô sedento por habilidade Cara, eu tenho só um remédio Cara, eu tô morrendo Meu Deus, como é que tu morre tão Rápido, né E Pedro, não morre, não morria Ei, eu tenho aqui Eu tenho um carvão Esse troço aqui, ó, vou mandar ele no chão Que diabé é isso? Slit Sei lá, o que diabé é isso Essas moedas é pra quê? É pra abrir baú, pô Pra abrir baú pra pegar habilidade Vou atrás de baú É bem pra ir pra cima, pode subir Matheus, 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 cadê tu? Ape aqui, Unha, bora abrir aqui, ó Cadê tu, cadê tu? Ah tá, aqui é? É Galera, eu tenho Quinze ouro Link perro Flint Quer ajuda aí, galera? Eu quero Tu tá morrendo, Pedro Sai daqui Eu tô vendo, só Mas eu vou fazer o quê? Ah não, Pedro Não, Pedro fez isso não Não, não acredito não, velho Caralho Onde é que tem gado? Vamos atrás de gado Que eu tô porrindo Pega aqui, senhor Gente, cogumelo Quem quer? Toma, toma, toma Cadê? Manda, manda, manda Pega maçã aí Cogumelo, Matheus Vou mandar comida aí Que o negócio tá feio Eu tô surdo Caralho, velho Ninguém tem carvão Essa porra, velho Cara, eu soltei um carvão aí agora O que aconteceu com ele? Já foi É ligeiro demais o carvão aqui Ah, é? Eu vou pegar o carvão então Colocar madeira Colocar madeira Madeira normal Eita, porra E aí, galera Alguém vem pegar a comida Mais eu aqui Pra eu não morrer ali Pedro, tu faz tudo, Pedro Aqui, ó Cara, vocês querem o quê, velho? Comida aqui na base tem Aqui na base tem seis Comidas assadas, velho Seis Então, deixa aí que eu tô morto Tá dentro do baú Tu pega duas Que daí tu comer tranquilo Cadê? Onde é? É aqui? Baú, pô O baú não A fornalha aí, ó Para, raca, velho Cara, eu vou abrir um baú Pacetezinho Tudo que é carvão, né? Mas eu não fico ferrado aqui Tá bom, tá bom Aqui deu bom pra mim Então eu deixei quatro carne lá, hein Pô, já tá noitecendo Aí tá chegando a noite lá, hein Pô, que diabo que a noite tá chegando mais rápido agora? Já iniciei a meio-dia, tá perto, velho Tem que pegar carvão, hein Tô pegando, tô pegando Cara, já falaram Eu tenho que pegar, né? A madeira A madeira eu acho que é melhor que carvão O que é isso? Eu ganho mais estamina Vocês preferem o quê? Boi ou carvão? Eu tô com um monte de boi aqui na minha frente Galera, eu peguei um tal de... Um leite aqui num baú O resto Tem uma carroça aqui, ó É a carroça do baú verde, é? É a carroça do baú verde Ainda sobrou carne? Cara, eu tô pegando mais aqui Cheio de ferro aqui, cara Eu que botei um monte Tô levando carvão Eu tô pegando aqui Aqui onde eu tô tem muito ferro também Tá, e se eu ganhar uma habilidade nova Onde é que eu vejo ela? Vai em cima Super ou esquerda Eu, Matheus Essas coisas aí são utilizáveis, né? Vai em cima Eu tenho um sapi E um leite lá em cima Então a caixa de suco Tem mais estamina Eu tenho uma caixa de suco O jatinho que eu roubei E uma pílula azul Vou apertar a tab Passar o mouse Eu deixei só uma porta Vou fazer mais porta Eita, tá noite, tá de noite Cara, eu fiz só uma porta ali Pegou ela, pegou ela Olha, essa fortaleza Aguenta? Não aguenta não Galera, eu tenho aqui 27 ferros Ótimo Coloca lá na formagem Galera, tem 8 carnes na coisa aí Alguém faz um baú pra gente guardar essas coisas? Eu tenho o mapa do tesouro Tenho 20 ferros também A formagem é esse troço aqui, né? É Galera, agora Aqui é o caldeirão Pega, pega, pega os itens Pega os itens De um pra cá, de um pra cá Tem que fazer um pra cá Tô faltando um Cadê? 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 Eu peguei dois Tá todo mundo aqui? Aí Estão quebrando Estão quebrando aí Vamos pra confusão Eita Tem um bicho grande aqui fora Caralho É o boys Já era Eu não quero morrer não Eu tô com pouca vida, galera Caralho Caralho Tem ninguém de pouca vida não, pô Cara, tá nem ligando em vida Eu pensei que eu tava com pouca vida Eu soltei um elmo Eu peguei um elmo É do Pedro, eu acho Não Não, não Eu já tenho Eu já tenho Eu também É uma É aqui Meu Deus Como é que entraram? Quebraram a parede Tem que fazer uma parede Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu também tô Corre, corre, galera Vocês tão morrendo Eu seguro tudo Eu sou foda Acabou as carnes, vem Acabou as carnes Tem que comer, vem Tem que comer, vem Caralho Tá vendo o cara Aqui, aqui, aqui Eita, porra Vai botar o Pedro Ajuda o cara, caralho Ai, William Manda, manda, manda Ai, vai Solta a carne, William Eu tô pitando, irmão Caralho 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 Eu vou comer o cu Dependente de porrada Cara, tem um bicho Do teu lado aqui, mano Olha aqui, ó Morre Vai morrendo Caralho 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 É, a carne aqui Tem três carnes Tem três carnes Quem tá mais um Eu tô bom em carne, velho Não tem Vão atrás de alimento não, viu Alguém quer cogumelo Eu não vou dar Cara, essa brecha Que eles abriram aqui Eu nem vou fechar Eu nem vou fechar Eu vou atrás de alimentos Alimento? Alimento Caralho Mano Cara, eu tenho fireball Cadê a fornalha? Fireball? Fireball Quebrou Quebraram, velho Quebraram Eu tô com 48 ferros aqui Mas quebraram a fornalha 48 ferros, mas Tô com 27 ferros Ah não, mas eu peguei ela aqui Ela dropou, né? Ela dropa Coloca no chão Ligeiro Almoçou Tô botando Ligeiro, moço Meu Deus, o botão direito, moço Filho Oi Tô apertar essa, que joga Vai, vai, coloca o ferro Eu não consigo acessar Eu não consigo acessar Vai, vai, vai Tu quer carvão ou pau? Coloca o ferro Botei, rapaz Tá nervoso Cara, eu Posso falar? Aham Dia 4 Próximo é o dia 5, né? Cara, eu tenho uma flecha Que diabos é isso? Que diabos é isso? É Fortnite É Fortnite Oi Eu não vou ser o último a morrer, não Eu me recuso, cara Me recuso Cara, eu tenho tocha Tocha serve pra alguma coisa Além dos bichos não nascerem Ou aqui não é assim? Eu acho que é só Iluminar Eita, menino Uma habilidade apelona Ô, como é que tá aí? Como é que tá aí? Como é que tá aí de alimento? Isso Cara Pra que que tão cobrindo ali em cima, hein? Esse cara pula, é? O muro Vai que vem um negócio voador Caraca, tem um Um baú Que é Cento Cento e vinte e cinco Opa Eu vou pra minha habilidade ali no baú também Achei uma habilidade boa, hein? Eu e Matheus, essas habilidades são utilizáveis? Tipo assim, elas acabam? Aqui você é passivo, não é pra sempre Ah, que bom então Bora quebrar isso aqui, Pedro Cadê tu? Cadê tu? Do teu lado, atrás Aqui ó Ih, pô Essa daqui que tá falando Agora Que nós já tem um abrigo Bora, bora, bora Quer dizer Não sei se dá pra considerar um abrigo, né? Mas agora que nós temos um lugar pra Morrer Vinte segundos, Pedro Relaxa Vou pegar teus índios pra ti aqui Tem que roubar, né? Isso, é saqueation, né? Que bota é essa, sua? Peguei uma bota aqui Que tava aqui no chute Tá revivendo, Matheus? Tá, dois segundos E, 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 William Falta meus itens Não, eu não peguei nada teu, não, pô Eu peguei, Pedro Ih, ó Pra ti, ó Caraca, Pedro Tá com muita moeda, hein? Toma aí É, tá ficando de noite, viu? É bom vocês Então sim, tem, Pedro Tá Bora, 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 bora Vai morrer, gente Bora se organizar na base Cada inimigo que eu mato É, aumenta Um de HP, meu Caraca Pra sempre Ó, Matheus Tem trinta e trinta ferro prontos aí, ó Trinta e oito Trinta e oito? Trinta e oito Trinta e oito Bora Ih, cadê meu realm? Caraca, aqui Cara, o que deu pra fazer foi o seguinte, ó Tem, alguém tem uma espada aí, eu tô sem Espada? Espada, espada, espada Deu não, deu não Tá falando O que é que tem aqui? Esse bicho é um golem aqui Eita Eita E aí, galera Galera, eu tô sem espada, hein Galera, eu tô sem espada, hein? A casa é uma abumadinha Eu vou correr, velho Vambora Que diabo de casa é essa, doido? Os caras quebraram, pô E os Pedro aqui, eles batem aí com o Shift Cadê o William? Tá escondido, hein? Escondido Vida, 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 vida Corre, galera, corre, galera Galera, a morte os aguarda, viu? Porque eu tô morro Morro, morto, morto Mas o Shift corre, né? Eu prendi agora No Shift, galera, no Shift Caralho, Shift corre, mano Mano, o testigo eu tô do canando devagar Não, eu não acredito não, velho Eu aprendi na hora do supor Pra correr Caralho Eu não acredito não, velho É, galera De novo? Porra Aí também amanhã é esse dia do diabo Eu renasço automaticamente, hein? Meu Deus do céu Caralho, velho Eita, porra, galera Filho não deixou eu morrer mesmo? Não é assim, não Tô falando aqui Nossa infraestrutura tá muito bagunçada, velho Nossa infraestrutura Mano, tem um bicho atirando fogo aqui, velho Caralho, eu não vou nascer, não Não vou nascer, não Não vou nascer, não Não, tu nascer, tem um tempo Caraca, velho Edu, tem um dragão aqui, velho Mata ele, pô Que mata ele se eu tô é morrido Essa desgraça aí que me matou, senhor Ih, queita porra, velho Mata essa porra Meu Deus, William Ele me acertou uma bala Eu tava com 50 de vida, pô Fui pra ser de life Salvo o Pedro, Deus, salvo o Pedro Salvo o homem Pede suas coisas, velho Joga a co... Que isso? O gente tem isso ali, ó Caralho, velho Os caras sarraparam tudo, velho Alguém tem carne aí, velho Joga a carne aí, velho A visão tá embaçada Caralho Quer dizer que eu perdi meu tempo todo De ferreira essa casa à toa Tá doido Só pra avisar Eu tô sem nada Que roubaram minhas coisas É, o mob é a próxima agora, hein É isso Cara, o que eu tenho é só a espada, velho O top cara entra aqui, Pedro Cara, os caras tão com minhas coisas tudo O que é tanto essas coisas que tu diz? Que eu só tenho uma espada Eu também só tenho uma espada Cara, eu tenho alguma coisa que eu não tenho Minha espada É, vou ficar parceiro Ei, bicho, vai roubar minhas carnes mesmo, bicho Não tá vendo eu morrendo, não Caralho Rapaz, o bicho é ladrão, doido Matando os bois E ele pegando as carnes, ó Tá faltando um outro Acho que eu sou bobo Que que tá, porra? Tem gente aí Se eu chegar, eles vão matar Tá não, matou ele Ou tá escurecendo Comida, da sobrevivência E tu, Pedro Quer a picareta de volta Aqui É vida Toma, tua picareta de volta Não, pô, nessa Eu não quero a picareta não, velho Eu quero o resto das coisas Devolva, mano Então devolva Eu quero o meu resto das coisas Eu quero a minha espada Eu quero o meu realm Eu só tô com a minha espada Eu só fiz Vem cá, Pedro Vou fazer uma espada Deixa eu ver aqui Cadê, cadê o Pedro? Vou fazer uma espada melhor pra ti, Pedro É isso aqui Isso aqui é, ó Só é isso aí mesmo Que eu tenho Cadê o teu? Galera, eu tô perdido Tá aqui o meu Antes de água que o Willer tá Misericórdia, Pedro Cadê o Willer? Tô chegando, relaxa É, é, Pedro Tem aquelas madeira branca ainda? Tem não, sim Eu te dei tudo aqui O machado de ouro Tá com quem? Não, eu te devolvi, pô O machado? Não, não O machado, não As madeiras Não, não deu, não É o quê? A nossa casa Ela serve pelo menos Pra gente ver de longe A madeira A madeira Dá pra fazer uma espada De mitra aqui, pô Dela Tem a madeira branca aí, mano? Não Que isso, Matheus? Isso aí é armadura, é que tu tem? É o projétil, né? Eu joguei uma no chão aí pra vocês, ó Quem quer? É, obrigado Cochete Tem espada de ouro? Tem espada de ouro? Tem espada de ouro? Tem uns arônia ali me olhando Opa Galera, sai de dentro da casa É Ei, eu tô sem nenhuma faca Não tem nenhuma pedra Eu tô com a minha armadura equipada, tá? Tá não Tem que botar lá, porra Aperta TAP e É igual no mundo Preparar pra morrer, galera Só falando isso Galera, é o seguinte Preparar pra morrer, pô Ah, pô, Matheus Preparar pra morrer, galera Caramba, o clima ficou diferente, véi O que é isso? Carreira é grande Minha 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 solução é a seguinte Tô morrendo Eu vou correr pra qualquer lugar que der, pô Olha um louco aqui, ó Olha um louco aqui, ó Não, eu acho que é só no 10 Tá de boa Enganei Caralho, eu tô sem espada, véi Meu Deus Galera Morreu alguém Galera Eu morri Explodi, pô Que diabo é aquilo ali, pô? Olha isso Caralho Satanás, véi Eu tava na câmera de um garoto aqui Ele foi explodindo Que diabo é isso, pô? É o guardia Não, esse guardia aí que a gente... Galera, eu vou confessar Ah, não Calma Ah, não Foi eu, né, né Cara, eu chamo esse filha da puta sem querer, mano Caralho, chamou o boy Cara, eu não sabia que esse arrombado era tão forte não, cara Pô, galera É sério, agora vamos concentrar Sem zoeira, véi Sem zoeira, sem zoeira Sem zoeira É... Agora eu já entendi, pô Que era pra nós fazer E eu já entendi também Tem que fazer armadura e espada, pô Armadura e espada Ou seja, vamos dividir metade e metade na galera pra fazer a ação de madeira e carvão E a outra galera pra pegar... Eu vou minerar madeira Eu vou ajudar o Will na madeira E o Will na comida O Will vai ajudar a comida Tem o seguinte, ó Madeira... Construir casa Casa é meus ovos É, cara É melhor deixar quieta a casa Sem casa, galera Vamos roubar a casa de alguém, véi É, é o melhor É... Olha lá, aquela casinha de madeira ali, ó Tá vendo aqui, ó Quem é que tá perto de mim? Ai, meu amigo Todo mundo Ó, tem uma casinha de madeira à minha esquerda aqui, ó É, só lembrando que se tu for lá, tá uma galera já que bate Sem ninguém aqui não, pô Não? Ou então bora Deixa eu pegar logo bem que minha pedra Um baú aqui, opa Olha a pedra Isso lá, ladrão Cadê as pedra? E a pedra? Bora dividir as habilidades, pô Acho que tava muito... É, velho Unilateral A habilidade? O que é isso? Eu também quero saber o que é isso Eu peguei nem em cada baú desse Tu ganha uns ouro, né? Matando os móveis Em cada baú desse Ele consome tanto ouro pra tu abrir Cada baú tem uma habilidade Entendeu? Rara, épica Isso, depende da cor do baú Esses baú verdes dentro dessa caixa aqui? É de graça Eles têm os intentos com a chegada E sempre é pra gastar nada Já pegaram aqui, já pegaram tudo E aí, vocês querem ficar perto do lago de novo? Eu acho um bom lugar lá Eu acho bonito o lugar É bonito Eu acho bonito, né? Correr perto do lago, né? É Eu acho que tem outra casa por lá, hein, galera? Vocês querem ir lá? Eu vou fazer... Eu vou fazer a mesa bem ali, ó No azul? No azul? Cara, tem uma galera correndo que vai vocês, né? Provavelmente Eu tô do outro lado, né? Abaixo da Ego Peguei picareta Ali é a mesa, Matheus Ali é a mesa, Matheus Azul aqui, ó Caralho, tô longe Agora eu tenho que ir atrás de ferro Achei ouro Ferro, cara Lembrando a hora, galera É dezoito horas, né? Tá ligado Eu preciso de ferro Eu preciso de ferro Eita Tá um pouco tarde E eu tô longe de casa Todo mundo voltando já Eu não sei nem onde é que vocês estão, pô Longe de ferro Eu tô longe não, tio Eu tô aqui grátis Longe não, olha o mapa Cadê o... O Elio... Ah, tá, o Elio tá aqui Olha onde eu tô lá Pra onde é que nós vai... Eu, ele tu vai pra onde? Tá indo pro lugar contrário, pô Não, pô Eu tô aqui Eu não tenho nem a picareta, galera Ninguém, pô Eu tenho Eu não Eu achei uma fornalha Eu achei uma fornalha Vou levar Não é pra roubar Onde é a nossa base, velho O negócio ali na mesa aí, pô Caralho, eu achei uma bota Eu dei a mesa, velho Aqui, pô Eu tô na mesa Foi tu que fez a mesa Não perdi Não, o que tá perdido sou eu Cara, todo mundo ficou perdido nessa budega Caralho, mano Tá aqui, velho É por isso que é bom fazer alguma coisa pra gente se localizar, né? Faz um... Tá isso Bota do lado daquela casinha de madeira ali O cara já quer... O cara já quer fazer uma casa de novo Não, não Não vou fazer isso Não Olha, vou fazer só as paredes Olha, vou roubar a fornalha aqui pra levar pra nós Vou fazer uma cascaretas pra vocês Quem quer picareta que estão aqui? É preciso não Já tem Peguei Peguei? Galera, eu não sei onde eu tô Mas eu tô voltando Tem que é uma habilidade Aqui tem uma habilidade aqui grátis Tem uma do demônio aqui Mais habilidade Habilidade grátis Vou pegar, hein? Aí, rapaz Tô chegando Pega, pega, pega Não sei como se perder mais não, velho Aí Chega a habilidade É... O cara aqui tá cheio de gado dos outros, ó Também Corre, William Corre, William Caraca Carreira Monte Everest Carreira Primeira noite é... É easy, né? Falo todo mundo sozinho, ó Cadê a fornalha? Tá comigo Eu fiz uma caça Caraca Já te saiu hoje? E onde é que tu tá? Pegando faz tempo Faz hora Esse muralha da China aí é nosso, né? É Arranquei, meu amigo É chato Entendeu que a gente vai botar as coisas aqui? É aí mesmo Quanto mais longe uma da outra é melhor, né? Realmente CB Caralho, velho Olha aqui, olha lá Eu fechei o jogo Fechou o jogo É na volta aí, já Filha da puta Não batendo na turra aí, pô Quem é o porra? É o William É isso? Ei, eu peguei não? O que foi que me roubou, velho? Desçam Caralho, pegaram... Pegaram uma reta Tem um cabo Tem uma espada, pô Sei lá É o cabo, pô É isso aqui, ó Falei que era uma marreta, pô É o cabo, pô Pedra é ladrão demais, pô Olha lá, pô Aí, pô Pega aí, pô Cadê a cunzinha, moça? A cunzinha Eu quero a cunzinha Eu queria Curar ferro, mano Ferro pra pegar ouro Tem muito ouro aqui perto Não tem a fessa, pô Cara, vou fazer uma picareta de pedra Que eu me empenho Já pula do ferro pro ouro, pô É alguém tem madeira aí pra fazer a cozinha? Não Eu tenho só 16 Tem que achar ferro, cara É isso Ouro de winter Aumenta o dano Isso aí, o resto Galera, até a terceira noite A gente já tem que estar com espada Espada e colete Eu tô procurando ferro aqui, maninho Tô na busca Tô aproveitando e pegando cogumelo Até na bunda do urbú Ficaram tudo Vai ficar ligeiro, velho Aqui tem maçã, viu Galera Galera, eu tô pesando muita comida Porque a gente não vai Vai sem comida Tô procurando ferro, galera Ferro, galera Ferro, galera Quem viu o ferro? Que sonho, cara Cara, eu também tô atrás de ferro Ferro, cara Ó, vamos Eu tô pegando os balgrates aqui Tá bom Caralho, já chamaram Eu vi o pirata aqui lá Ó Esse carvão é esse clão, né? Clão, né? Clão, né? Chama na pressão Até não tem como deixar o tempo mais lento, né? Sabe, miséria É pra colocar no rádio? É ele que nós tá buscando Tá noíso Cara, tem uns caras correndo ali, hein? É os... É os... Os... Os noob reis Vou ter que matar todo mundo, essa praga E é que o Matheus traz Que ajudei, Matheus Porra Achei ferro, Matheus Ô, coisa boa Tem um baú deles aqui, cara Posto Vai roubar? Tô achando navio pirata, hein, galera Só pra deixar Navio é pular, hein? Caraca Tem um cogumelo Treze unidades de ferro, hein? Treze unidades De ferro Repetindo Treze Que caralho Vou morrer, velho Eu falei pra nós só, velho O cara tem osso Quer ajuda aí, pô? Não, Matheus Não, relaxa Vou trazer ele pra vocês aí Pra vocês me ajudar Aqui, aqui Vem cá Chegando, chegando Vem pra cá Oi, galera Oi, galera Fecha o socorro, menino Que a situação Tá muito bonita Eita, Matheus Tu trouxe uma encreca Aí, bicho Crenca é grande, velho Mata o primeiro Mata o primeiro Sumiram Como é que recupera o Matheus Como é que... É só ficar perto, né? Caralho, Matheus Tu foi buscar Foi... O que é isso que o Matheus Que matou o Matheus? Uma gangue Uma gangue Eu achei um negócio interessante, hein? Olha, olha Caralho Caralho Mata o... Caralho, Matheus Cadê o Willer? Chamou eu, né? O que? Mano, não tem como não, velho Sumiram, sumiram Mano, o que foi? Mano Willer, não tem noção, velho Fica perto de nós dois, Matheus William Olha o mapa Cara, eu peguei o mapa do tesouro, velho Olha o mapa, olha o mapa Dá pra ver o que tem ferro Ouro Eita, tô me matando, galera Eu fiz salvar o Pedro Eu preciso Filha da puta Socorro Socorro, galera Socorro, pelo amor de Deus E, Willer, tu tá lascado Eu tô de gente atrás de tu Caralho, tem um bicho de pedra aqui também, pô Pô, eu sou mesmo que mataram o Matheus É, pô Corre, negado Esse não Ajuda aí, velho Eu tô escapando faz hora Chega o Peixe pra ajudar Tu tá vendo a gangue Tu tá vendo a gangue Eu só consigo te ver e me ver de dia, pô Ui, moço Doisão Quente Me sente bom Cara, ó Cara, aí de novo Matheus Will, tá te matando Fica pulando Fica pulando, velho Fica pulando Não vou morrer, não Relaxa Hoje é que tu pegou esse mapa O navio pirata O navio, velho Cara, eu não tô madando, velho Olha o navio Então o navio tá vendo o navio pra saber onde ficam os minérios O navio tá vendo, foi ele que pegou então Olha o outro Vem pra cá, velho, vem pra cá Tô tentando Vem pra cá Comida, comida, comida Não, 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 não Pra cima não Eu tenho, eu tenho Toma Caralho Eu não vou reviver Vai, vai Dá pra reviver Poxa, de cogumelo Não tá me dando HP Não Dependi qual tá comendo É, tem vários tipos Caralho, vai tomar no teu cu Eu vou fugir daqui A gangue, a gangue, a gangue Velho, eu vou embora Eu vou embora daqui Eu vou deixar esses caras aí Olha o do cana aqui Mata a gangue Mata a gangue Eu tô conseguindo em vida, galera Eu mato agora Cara, não tem nem uma espada Como é que eu mato? Não tem nada, velho Não, não, ceda Mata agora Falei que eu matava Matou mesmo Caramba Pera, onde é que tem o ferro? Ferro, é no Meu ferro tava no chão Quem pegou Aí, pô Ferro é o que? Ah, eu acho que tá com medo É, iron Homem de ferro, pô Caramba, é todo um miadão Matou os caras, foi ele Quem que tá miarmiado? Toma aqui, ó Pega aqui, Pedro Ferro Que é rock? Ah Aí, quem quiser, ó Vou abrir pra vocês Não dá pra ir, mano Abilidade Habilidade igual Tá com a bota lá da bunda Não pegue a habilidade igual Deixa pros outros O que é que tu quer? Nada Não queria, cara Aí, Pedro, habilidade aí, ó Pra início de conversa Como é que eu uso a habilidade? É só pegar, pô Ela usa automática Ué, cadê nossa Tem uma aqui, Will É pra tu aqui, ó É, tem uma que eu já peguei É do ele, é do ele, é do ele É do ele, é do ele Cadê? Caralho, cadê nossa base? Aqui onde eu tô, Will, ó Eu vou te ir aqui Ali, ó Lá embaixo, né? Dentro de um baú ali É só passar por cima E pega o Will Eu vou ir pro tempo Vão encher essa vida Red, você, irmão A base sumiu Sumiu mesmo? Caralho, nós temos longe de casa, mano Não, pô Levaram pra nossa base Nada Nós viemos atrás desse barco Eu vou lá pra base E vou marcar o mapa Sabe onde é? Eu sei onde é, pô Vou atravessar a montanha e ir direto Eu me sei onde é Ah, já acho Corre rápido, Pedro É, eu tô sem Sem Carregando a stamina ainda Manco Me localizei já Li, achei, ó Afeitar que eu sei Uma habilidade aqui Os monstros, hein Tem uma cozinha, bicho Pra nós se assar uma cara Achar o negócio Você já ativa, pô Porque é muito fácil Matheus Só três monstros que vem Como é que eu ativo? É só apertar R Em cima do pilar Tem negócio de qualquer pilar desse aí, hein? Não, não dos monstros Não, não dos monstros, pô Pega aqui, quem quiser Cadê tu, Matheus? Aqui, ó Essa aqui Eu acho que é uma das melhores habilidades Eu acho que é uma das melhores habilidades Recupera a vida É a verdinha? Não, é uma espada Uma adaga Recupera a vida Batendo nos inimigos Ou seja Espera a vida Batendo nos inimigos Nove da noite Nove da noite Na noite, tá? Pra começar Vou abrir os baús Quem é que tem ferro? Não, mandei os ferros Que eu tinha tudinho aí Eu Acho que eu tenho, Matheus Aí Não, esse é frente, pô Eu peguei uns ferros Só que eu não sei quem é que tá Vou Tá bom, pô Tem isso aqui, eu não sei o que é Você tá caçando, meu time Mas não acho, velho Aqui, ó Aqui, ó Ah, tá, achei Pegou a habilidade, Pedro? Tamina Não Tamina não Eu deixei a espada lá, pô Ah, peguei, pô Tá Só que eu tô sem tamina Na base Sai, sai Quero pegar o ferro Fazer bigode Sai, Willey, sai Que foi, pô Pegar o ferro, pô Fazer bigode Ei, bicho Fica no meu time, velho Tamo em casa, aqui Aqui, ó Pô, pedrada Oi Ah, nem me avisa, né Vou chegar agora, pô Eu falo aí, pô, pedrada Depois que Amassou minha cabeça Ué Caralho O cara quebrou a fornalha Olha o Willey, William morrendo ali, ó Eu? Olha o Willey Ferro, ferro já caiu Beleza Safado Eu mato agora Filha da puta Padeira branca Foi um prazer conhecer vocês, meus amigos Metade da vida Eu posso dizer isso Caramba Aí Vocês vão ajudar? Seria? Seria? Pergunta se Prazer, William Caramba, mas Mano Mano, vou ativar minha habilidade, velho É em qualquer estátua dessa aí, né Que habilidade, sou? Calma aí, hein Não clica não, pô Ei, Matheus William Calma, velho Não faça isso Vai ativar aquele monstro de novo É um pilarzinho de pedra, pô É um pilar reto, só um pilar É, tem três luzes amarelas Eu acho que primeiro eu preciso cober, né? Vai, ladrão, abre essa porra que tem 80 de ouro Devolve Devolve a moeda Devolve a moeda, 90 Tá igual o sal, pô Tá igual o sal Ou se não derrubar, eu perdi a amizade Deu só 70 Deu só 70 Safado Eu bobeia Eu não sabia que era tua, não, velho Eu não sabia que era tua, não Que que isso faz? Só pôr desencarro Caramba E aí, tem um presente Tem uma parada de chance de vender, velho É, chance de crítico Gente Chance de crítico Mano Peraí, deixa eu comer Vender, velho Os caras já estão negociando no jogo Que isso Tem uma parada aqui pra vender pra ele Madeira 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 Fazer A picareta de ferro Ah, não preciso Fazer uma machada Não fiz, não Isso aqui Isso aqui Essa madeira Eu acho que isso é madeira Aqui, birt Alguém tem algum pau Calma Eu vou fazer Espada Espada de ouro Pra todo mundo Isso aí, pelo amor de Deus Não sei se eu Eu quero mesmo Uma machada Eu, fazer pão Pra fazer Mas eles já perguntam Agora Pra perguntar Tem menos Caramba O cara catou O cara catou Meu dinheiro Galera Eu tenho Eu tenho uma coisa aqui Pra vender pra vocês O que? Só tem que não É osso Cara, é um cachorro Olha aqui Cachorro o que? Olha Caramba Dá pra fazer pão nessa bodega Eu tinha Eu tinha Aí Aí que tava a minha adaga Nem se eu sabia Que isso De quem é esse osso? Preciso só Eu botei pra te vender Oitenta moedas de ouro Pega Pega Não Ué Eu tô zerado Cadê a cosminha, velho? Ó, essa fornalha agora só entra ouro, hein? Deixa o ouro em prioridade, hein? Ouro? Ouro Existe isso nesse jogo Alguém faz uma fornalha aí, bicho Ou um negócio dessa carne Precisam de pedra? Eu tenho aí, ó Cara, eu preciso é de HP, velho Mineral, ouro Cara, eu preciso de um Eu preciso de um Ferramentas Ó, faz o Quem faz um favor, velho Vai quebrando essas madeiras birt aí, ó Tem uma Careca, velho Mano, que diabo de arma lixa Essa que vocês me deram, pô De quê? Espeito Isso daí, pô É conjunto Tem que montar arma Tem que encaixar as partes William, bota carvão aí Pra assaltar o pão Eu tô lembrando que é o terceiro dia, hein? Eu tô lembrando Quem quiser habilidade Tem uma bem aqui, hein? Onde? Rápido de habilidade Não, quem é que tá com menos habilidade aí? Eu tenho cinco habilidades Eu tenho seis Eu tenho quatro Mas ela serve pra nada Não, eu tenho seis Eu tenho dois E eu vou jogar esse lixo Que vocês me der aqui no mapa Tô colocando pedra no meio da cozinha, velho É... Comer pedra, eu sei se... Isso aqui eu não quero também não Monta a espada, pô Na bigode Tem um cidadão que colocou as moedas dele aqui pra queimar Já como ela não queima Eu peguei pra mim, né? Teste Isso aí que eu botei Era um teste de honestidade, viu? Tá vendo aí, ó? Falou, falhou, hein? Pega aí tua espada aí, moçando Cadê minha espada, moçando? Pega aí tua espada aí E aí, Matheus, eu tenho um... Eu tenho um... Caraca, essa espada tá muito rápido Caralho Minha tá vendendo até osso agora É, o meu é o anciente, pô, dropou agora, hein? O meu é o anciente, olha Uhum, é sério É sério, carayoshi Tá um no biguinho, osso, o cinto Dozentinho, o preço padrão Padrãozinho, pô E o cara já tá negociando, velho E a espada de ouro, caralho Cadê, pô? Aqui, ó Cara, só falando essa espada, eu nunca vi Vi nada, tão só falando em mim E aí, eu aqui com a picareta desde o início Pega aí, só que bom Cara, tá sozinho aqui, velho Cara, essa espada é muito boa Me dá uma, velho Eu já joguei tudo, velho No chão Não peguei nenhuma Tirou a barra tudinho, velho Então o Willer pegou as quatro Nossa, peraí Peguei um Eu tenho gente morrendo Aí, aí, no chão, aí, pô Pelo amor de Deus, aí, no chão Sim, velho Eu tô com duas Saiu uma aqui, ó Joga aqui, joga aqui, joga aqui, pô Aqui, ó Tem, pô Eu, Willer, Willer Essa espada é... É o game É o caminho, é o caminho Deixa eu testar ela aqui Galera, tem um osso consciente aqui pra vender, velho Tá bom, tá bom, tá bom Alguém quer de graça Eu não quero Alguém quer de graça Dá um lobo aí Cara Vou matar um gado ali Fazer um rango Cara, eu vou usar essa... Tem rango aqui, tem rango aqui, ó Pega aí Opa Tô indo aí O que é essa obaminhão aqui, essa pedra? Obaminhão Ou de bar... Não Ou de pá, não Uma pedra aqui Alguém tem madeira, madeira Alguém vai minerar madeira? Alguém tem um machado? Eu tenho, eu tenho Eu não tenho nenhum machado Ó, eu vou 140 Olha aí, Matheus Tá aqui, ó 140 Eu vou minerar agora Nem sei, cara, o que eu vou minerar Cara, nós temos que fazer armadura Armadura, eu recomendo fazer de outro material É de ouro Ouro é praia Ô, ô Vem comigo Isso, você se garante matar esse clã todo aqui Ô, solta esses bichos aí, motos Vou liberar eles aí agora, peraí Vai, socorro, socorro, socorro Eu tô fugindo Eu tô fugindo Mata, mata, sapeca esse escone aí, ó Esse escone, sapeca esse escone Aqui, ó Sapeca, assim, ó Assim, ó Assim, ó Eu tô morrendo aqui, ó Tem uns lobos atrás de ti Tô vendo aqui, eu tô morrendo Eu ia ajudar alguém aqui, eu tô morrendo Cara, me mata, olha Se eu ia ajudar alguém aqui, eu vim, acabei morrendo também Tem que ter que ver ali, hein? Ai! Ativaram alguma coisa disso Quem só que ativou essas estátuas tudo de uma vez, hein? Que estátu de quê? Ah, tu tá cadê? Tá louco? Estátua não, pô, o Pilar Ele não ativei não Alguém me revive, pelo amor de Deus Tô indo, Pedro Caraca, velho. Minhas moedas, ô. Minhas moedas. Eu quero minhas moedas. Ah, tu quer reviver ou não quer as tuas moedas? Eu quero dois, ô. Como é que te revive? Só ficar perto. Só me dar um abraço pra essa amiga. Tu quer tudo, ô. Caramba. Onde é que tá as moedas do Pedro? Alguém viu? O cara cataram tudo. É assim, o cara fica só esperando o amigo morrer pra catar tudo, hein? Eu venho fome ainda não morrer, galera. Deixa só o martelo vem aqui pro cá, mano. Caraca. A habilidade aqui de um patinho, sabe? Um pato. Mano, eu vou usar a minha habilidade nesse estátua aqui, viu? Pode. Estátua? Estátua? Não, 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 não. Já foi. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Onde é que eu uso? Que habilidade, é habilidade. Galera, é... Se alguém encontrou, é... Uma espada de ouro. Mano, aqui é um jetpack. Como é que eu uso jetpack? Não usa não, pô. Daí, ela tem um... Ó, tu passar... Apertar a TAB. Passar o mouse em cima. Vai ter o que cada uma faz. Tipo assim, por trás, entendeu? Tipo um... É um burro de ouro. É um burro de ouro. Manda eu ir pra lua, ela. Vai pra lua. Meu demônio. É, galera. Galera. Fala. Fala. É, alguém devolve a minha espada, seu. Porque já tem um. Cara, a espada tá no chão. Não, Pedro, tá comigo. Tá comigo aqui, ó. Cara, bem aqui tava dizendo que tem... Não, acho que isso daí não é minério, não. Acho que... Caralho, o que é isso que eu peguei? Uma habilidade? Uma espada vermelha. Vermelha? É. O que que ela faz? Life Steal. Drilling Damage. Hits. Entendi, entendi. A melhor habilidade do jogo. Uma espadinha vermelha. Uma facona vermelha. Fiar no bucho de vagabundo, safado. Cadê? Ativa essas estátuas aí, moço. Tudo de uma vez. Não, meu Deus. Tem que upar mais, pô. Deixa eu achar uma estátua aqui pra você ver. Sabugo come, sô. E o bagulho é doido. Ei, rapaz. Tá meio de noite, sabe? Não é bom você se aproximar pra perto do outro. Preciso de HP, mas os caras não me dá vida, moço. Cadê tu, moço? Valeu, Matheus. Pega aí. Isso aqui é uma pílula. Olha, droga. Ó, sai daí, Wely. Sai daí, Wely. Sai daí, Wely. É, Wely, Matheus. Era tu que queria pau branco, era? Hum? Bom. Começa, velho. Meu Deus. Não. Nem esse aqui é o Wely. É tu que tá correndo aí, é? É. Cadê vocês? Eu levantei. Mano, vou... Quem que tá nesse na montanha ali é vocês, é? Tá Santa Fe aqui. Me ajudem. Socorro. Só pra ti. Cara, só lembrando que o próximo é o quinto mês, hein? Ou, o quinto dia. Contigo, Ida. Mais no início. Cheguei, cheguei, cheguei. Quem que ajuda? Só veio porque o Wely chamou. Que isso, Wely? O que é que veio? Quem é que veio? Não, no outro mapa que chamou o bicho. Ah, foi o Wely que chamou, foi. Que isso? Vamos matar esse telefone, moço. Vamos matar todo mundo. Deve matar o ferião, Wely. Valeu. Semana que vem tu me paga. É, galera. Alguém tá me devendo dinheiro, hein? Só lembrando. Tira ao lado meu dinheiro, Wely. Eu tô me devendo 20. Poxa, cadê meu dinheiro? Por que que meu dinheiro sumiu, Wely? Eu tinha quase 400 moedas, agora eu só tô com 70. É, tu abriu os baús. Ah, eu abri um baú, é verdade. Dois baús. Tu abriu o baú de ouro. Pela chave. O Pedro morreu de novo, bicho. Ah, não, Pedro. Levaram meus itens. Por isso que eu morri. Galera, vem ajudar aqui a reviver esse cone. Nossa puta de uma pessoa, pô. Não, aqui tá lotado de mobs. Lotado? Lotado. A pedrada que me acertaram aqui foi pouca, não. Foi pra salvar os caras e os caras me abandonaram. Eu vou acabar morrendo, eu vou acabar morrendo. Não vai ver ninguém. Morri. Ninguém vem. Mas o William é nu, velho doido. Primeira vez que eu morro. O cara não vai ajudar não. Esse ali anda em câmera lenta, não sabe apertar shift não. Presta um passo doido. Vem comigo. Marca aí o mapa, Matheus. Marca o mapa. Meu Deus, Pedro foi nascer daqui a 70 segundos. O Pedro já morreu seis vezes, pô. Marca o mapa, marca o mapa. Alguém me renasce aí, velho. Vou renascer o William, que já pode reviver. Deixa minhas corras no chão aí, velho. Não tô pegando nada não, velho. Caraca. É meu, hein. É, bicho. Cadê a minha espada de ouro, velho. Cara, tem tantas coisas no chão. Tem uma espada bem aqui embaixo, galera, ó. Que caiu daí, velho. Vai demorar demais, teus amigos aí te reviveram até mais perto. Tá abandonou, velho. William, a espada tá aqui, velho, ó. Vou minerar, pô. Tô com moeda aqui, velho. Não é minha? É do Pedro, então? É um homem aí. É um homem aí. Alguém pega aí pra mim? Roubaram moeda minha. Tinha 90, hein. Só tô com 70. Eu tinha mais 100 moedas. Esse cara cá tiram barras. Só tenho 50 aqui. Cara, é que roubaram o outro. Que porra é essa, mano? Começou a me adaptar a realidade do Brasil. A habilidade que quiser, ó. Tá aqui 100 segundos, Pedro. Eu tô com 6 habilidades. 7. Eu vou acabar, hein? Eu tenho o chapéu louco. Eu tenho o couve flow. Tenho estamina. Tenho musculação. Tenho a espada do demônio. Aí eu não. Nunca mais eu morro. Aqui dá pra fazer a base, pô. Tem muito ferro aqui e ouro, ó. Opa, onde é? Onde é? Caralho! Levaram minhas coisas. Nossa, tu tá longe, hein, Matheus? Um pouquinho, né? Tu pegou a espada? Peguei, peguei, peguei. Peguei. Não, só o ferro, né? Não, só o ferro, né? Coloca todo mundo põe de Weller. Ô, Matheus. Marca, Matheus. Vai te controlar onde o Matheus é marcado. Marca. Marca. Tudo bem. Tô muito longe, cara. É Obsidian. Eu tô com 40 ferro. Dá pra fazer... Coisinha, né? Marcai, marcai, marcai. Achei. É. Achei também. Falou. Ali. Preciso quebrar essas pedras azul aqui, ó. É o próximo material depois do ouro. Pedro? Oi. Aqui tua espada, Pedro. Fazem aí, por favor, a mesa, a hornália e a bigode. Cara, não tenho nada de ícã. Só meus ícãs. Tá bem. Bom, deixa eu fazer. Fazer aí. Fazer aqui, ó. Se você quiser cogumelo, peguem no chão. Sai de perto... Sai de perto daqui, ó. Onde eu tô. Só pros homens aqui. Criança não é permitida aqui. Meu Deus, eu falei, cara. Tô falando é grego. Tô falando é grego. Ah, Pedro já conseguiu. Ó, 200 segundos. Bem feito. Bem feito, bem feito. Fala aí, pô. Mas quem foi que matou o Pedro? Os lobos que eu invoquei. Eu falei pra não vir. Não vi, não. Ah, tu veio, tu veio, Pedro. Eu vi. Não vi, não. Tu veio, tu veio. O cara caiu da provocação em vez. Agora? Cara, só me deixa. Não, pô. Ó, agora só de manhã, que aí vai poder contar os minutos. Ei, eu vi esse ladrão passando aí em cima. Igual um foguete. Pegou a espada. Eu vi no chão a espada. Eu vou ficar rodeando esse fone aqui, ver se ele não. Não, pô. Não, não. Não tem habilidade, rapaz. Pode se defender. Drácula? Que porra é essa que tá acontecendo? Esses doidos, ó. Sai, doido. Eles tão tirando a favela, né? Seram uma mesa. Beleza. Mesa. Pony. 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 Ei, doido. O cara que matou o norte daquela vez lá. O atirador de fogo, o dragão. É lixo. Mata agora. Mata agora. Mata agora. Só pra descontar meu olho. Mata agora. É agora. Meu Deus, cara. Quem foi que morreu? Eu. Eu mato agora. E o William vai morrer também. William vai morrer. William vai morrer. William vai morrer. William vai morrer. Tem uns Drácula voando aí. Voando. Vai morrer todo mundo, velho. E atirando, velho. Amanheceu, pô. Já é meio dia, né? Caralho. É. Como é que eu acerto esses povos aí? Flash. Mas não tem. Eu não tenho. Ai. Machuca. Machuca. Vamos lá, William. Bora, William. Tanca os caras, William. Os caras é, pai. Só esquivero, pô. Pô, que eu não menti, hein? Nossos caras são ruim de mira Carai, quem foi esse aí que tem uma voadora não tá aí Filha da puta, velho Não acredito, Matheus Eu aconselhei tu me reviver, tu aconselhei Eu era um resort Pedro, você vai fazer o quê, Pedro? Corre! Tem que me reviver que eu tô correndo Posso rolar? 3, quase 7, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16 O que você tá contando, porra? É o mês, né? Fabilidade Revi, revivir, Matheus William, revivir, William Não, porra, eu Eu, eu Eu, eu Eu vou revivir É quantos segundos pra reviver? Vou reviver o Will Cada vez que tu morre, demora mais Cara, ainda tô aqui, velho O Matheus solta 10 segundos Tem que enrolar 10 segundos aqui Caralho Tem... Cadê minha espada, gente? Cadê minha espada? Cadê minha espada? Eita, me acertaram Tô à beira da morte Tô à beira do abismo Tô à beira do clipe Dá pra reviver Calma Cara Tô 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 preciso da minha espada Tarei minha espada, porra Moço, deixa eu matar esses bichos pra ver que cês tão correndo É Tô com a espada, mano Deixa eu ver aqui, Matheus Eu não tenho nenhuma espada de ouro aqui, não, viu? Eu tô Sem a minhas, mano Qualquer coisa, picareta, uma chave Tem uma picareta, tem aqui, ó Aqui, ó Joguei no chão aqui, ó Vou pegar, vou pegar Vou matar essas porra, velho Oh, tem um golem aqui ainda vivo, mano Caralho, que tu tá querendo é morrer, é, moleque Mano, uma pedrada dele, eu vou morrer, pô O cara só acertou uma pedrada Mata o cara, hein, William Que isso, velho O Pedro parece um mongolóide, velho Mata o drajão, vagabundo É, William, pega minhas cor, não Pega minhas cor, não Pega minhas cor, não Mano Perdi tudo, cara Alguém tá O ele vai morrer também Ah, não Esses caras aí são só duas pedradas, viu O Pedro vai acabar morrendo Cara, eu não deixei meus itens, mano Pega tudo aqui embaixo, Matheus Tantinho tem meio do olho aqui Por que cês tão... Morto Podia se sentir bom, hein O Pedro dando pra trás Caralho, velho Nenhuma... tem oito que empresta, velho Finalmente achei a... Cadê, cadê, Pedro? Cadê? Cadê, Pedro? Cadê? Cadê? Reviva-me, reviva-me Me traga a luz bem que eu vou aprontar Caraca, já era pra essa run aqui Viva-me, viva-me Viva-me Caralho, velho Viva-me Será que que dê que cês vão apanhar no CS também? Já, já O time deles, é Dá pra quem a gente não vai pro CS Ai Não, então. Ok, o Elio, ó. Tua espada aí. Ô, galera, eu só acho... Era minha, essa daí, mas eu vou jogar um país. Tem uma picareta aí, ó. Galera, eu só acho... Que a gente deveria depois conseguir Minecraft, porque o Minecraft também é bacana pra jogar em galera. Eu que joguei, não. É bacana, é bacana. É bom mesmo, é bom mesmo. Sal gosta do Minecraft. Fala, não, pô, esse nome é tabu, pô. Fala, não, pô. Sal, tá uma briga. O cara é pro play, pô. Ele é pro play. Se ele tiver no mesmo clor aqui, ele vai jogar como inimigo nosso. Eu mato. Epp. Mas tu quer ferro, o que tu quer? Ora, essa urna aqui já tá perdida pra onde? Também? Também acho. Perdida, não. Ela acha. Nem foi encontrada. Sim, perdi todo mundo. Caralho, velho. Um demônio. O Big, o Big Diabo. O Big Diabo. O Big Diabo. O Big Diabo. William, pra a perda dele, sai correndo, né? E, 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 foi o William, foi, velho. Foi, foi, velho. Que foi, pô? Eita, acertaram aí. Pegou alguma porra aí. Cadê meus amigos? Tá tudo. Cara, eu tô por aqui. Ativou o Satanás. Ele tá aí, pô. Cara, não. Eu vou matar essa porra, velho. Mata, Matinho. Mata. Eu vou te ajudar. O William correu. Fez a médio com gelo. Foi eu não, pô. Foi o William. Eu tô aqui, velho. Ele já viveu. O Pedro daqui todo dia, ele revive. Vamo matar, vamo matar, vamo matar, vamo matar, vamo matar, vamo matar esse lixo. Eu morri. Morri. Pisado na minha cabeça. É tua, Sazaguaia. É tua, Sazaguaia. É tua, Sazaguaia. Pisaram em ti, já era. Se pisaram em ti, já era. Amara que mate. Boa, garoto. É o cu. É o cu do cara caiu. Cadê o seu bônus? Cadê o senti? Oi? Cadê o senti? Eu ouço agora, agora que eu preciso dessa porra. Cara, tá. Eles jogaram pro mato. Tá por aí? Não merece os bagacinhos. Cara, eles jogaram o osso no mato, velho. Eu ofereci o osso pra você durante 30 minutos. Meu Deus, o Pedro vai nascer daqui a 200 segundos, velho. Reviva-me, reviva-me. Reviva-me que eu quero aprontar. Vocês vão só poder reviver daqui a 70 segundos. Gente, corre. O Pedro daqui a dois dias a gente pode reviver ele. Eu ia falar assim, quem nascer primeiro leva tudo. Mas aí eu vou lá, cedo daqui da curva. Não tem como não. Não gostei não. Bora. Cara, vocês ainda vão apanhar no Brawlhalla. Ainda vão apanhar no CS. Relaxa. Ninguém que me jato Brawlhalla. Vamos fazer um campeonatozinho de Brawlhalla entre nós. Bora. Eu ganho fácil. Não tem me engano não, pô, no X1. A gente faz o sorteio, né? Pra não sair lá. X1 do Brawlhalla. No X1, é no X1. Ixi, do X1. Interessante não, o X1. Porque o X1, cara... Ou é o 4x4 ali, você joga, meu amigo? Na doida. Vocês que escolhem o modo, eu jogo qualquer um. Eu gosto de jogar em mim. É bom, é divertido. O 4x4 versus ali é melhor. Dá mais emoção. Ver Royal. Ver Royal. Ver Royal. Ver Royal. O Pedro será saindo revivida aqui no hoje, eu acho. Eu não escolho o modo e nem jogo. Dá até me ficar de noite, o Pedro não volta. Isso. Caraca. O que o boneco Matheus tá fazendo é macumba ali. Cara, o jogo é bom. Eu sei que isso é o do cara, tem que se organizar, pô. Porque senão o cara não faz nada. O Pedro nunca jogou o Tower of Defense, pô. Mas nós. Nunca. Cara, o Tower of Defense é bom demais, cara. Eu vou jogar também, pô. Mano, eu sou a favor de nós jogar o Tower of Defense. Aí que é o lugar. Eu gosto demais, velho. Eu só saio daqui mesmo só quando vocês forem dormir, pô. Eu tô de boa hoje. Vou falar pra vocês. O Pedro sabe da história, que eu brinhei. Pô, amigo, eu tô tranquilo. Agora é três dias de folga, porque é três dias sem espalhada indicada. Ficou confusão, velho. Aham, depois de três meses. Galera, galera. Rapaz. Só os homens ficam aqui. Só os homens ficam aqui. Ó, barra minha arma aí. Cadê? Marca aí, pra ver. O Pedro tá encurralado. Marca aí, moço. Os homens só ficam aqui, ó. Marca aí, moço. Marca aí. Chama um bicho ruim aí pra nós matar. O William tá indo sem ter nem arma. Como é que tá? Meu Deus do céu. Onde é que chama? Ele tá só esperando. Não, roubar. Cadê minha espada de ouro, velho? Me devolve aí. Eu achei uma no chão, mano. Não peguei. Deixei lá. Eu acho que o William tá fazendo coleção de espada de ouro. Só tem a minha aqui, mano. Só tem a minha. Não, pô. Deu roubar a minha espada. Roubei. Só tem a minha. E a dos outros. Só a minha, pô. Sério? Que filha foi essa? Ei, velho. Eu nasci, velho. É sério. Peraí que eu vou caçar uma estátua por aí. Isso. Eu também tô doido por uma. Eu caçei. Eu caçei uma bem aqui, ó. Matei. Opa. Ué. Não, 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 não. Não, não, não. Sai, 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 sai. O que você está? Caralho, me matando pra matar os bichos, velho. O cara vem... Foi só porque roubaram a minha espada. Nossa, pô. Toma, toma. Toma, toma. Toma a minha espada aí, velho. Toma, toma essa merda aqui, ó. Toma. Quero não. Ué, na minha... Na minha da... Poxa, cadê a minha espada, menino? Aqui, velho. Eu me enropeco, velho. Fiquei sabendo aí. E aí, filha da puta, velho. Falei o peco. O Pedro me roubou. O pô saiu correndo. Vem que eu vou chamar o brinquedinho ali, velho. Eu tô de olho, faz isso não. Eu tô procurando aqui uma, mas... Não faz. Poxa, é o mal que tá todo mundo forte. Cara... Consegui juntar bem aqui, velho. Um negócio aqui. Vai, velho. A gente viveu aqui, mas precisa de dinheiro. Incente Boni, o que que isso foi? E aí, galera. Vem aqui, rápido, rápido. Como é que marca no mapa? É... Pro scroll do mouse. Ajuda aqui, rápido. O William sumonou Guardian. Cadê tu, William? Sou... Ih, perdemos. Eu sou um burro, velho. Perdendo, perdendo. Isso aqui é aquele capiroto. Cadê? Pô, ajuda lá, velho. Vou morrer, pô. Vai morrer, não. Ele já morreu. E o próximo sou eu. Tive que chamar, né, velho? Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar. Vamos matar esse bicho? Ué, ué. No dia que vocês matarem esse bicho bem aí... Eu tive que chamar, velho. Ou ele pulou dentro, pode ir. Eu vou tomar, pô. Eu tive que chamar, pô. Caraca, eu... Eu tive que chamar. Morreu, matar. O cara do outro lado, cara. Ele já deu, né? Eu tive que chamar.